É, Daniel, Daniel. É, Lizzy. Daniel vai fazer uma caravana, passar um final de semana, lá em Pós-Causa, na mansão do meu amigo. Você tá incluso nessa caravana. Estou. Vai ser o proibidão da Tia Nani. Proibidão da Tia Nani. Proibidão da Tia Nani. Vai Viola, vai Lizzy, vai Daniel. Vamos pavorar, vamos fazer uma festa lá. Opa! Lá em Pós-Causa. Vai Viola! U, 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 u. O Daniel. U, 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 u. Ele tem um chalê no fundo, na casa dele, assim, um indigo. Tem as casas, tem os quartos da casa. Tem até meio indigo no fundo. Tem piscina dentro da delícia. Não adianta não, esqueça. Não esqueça de me convidar que eu irei. Pelo amor de Deus. Iremos todos juntos. Viu, Daniel? Com certeza. Você vai dormir no meu quarto. Quer dizer, dormir não sei. Você vai deitar no quarto da Nani. Ele não tem argumento, ele não tem argumento. É muito além do que ele treinou pra entrar aqui. Ele quer engatar o f***, mas não consegue. É muito engraçado. Ele entra de choque. Ele quer engatar o Zadar e fazer o quê? A Nani não tem pra ninguém, não. Vai com a palma.